Mandou o noivo Agora, eu quero saber de uma coisa Como é que se noiva E não se perde a mão da noiva? Simplesmente chegou pra mim E disse, é dia de namorado, seu amigo Aí vamos fazer uma festinha na casa E eu digo, a mamãe vem pra aqui, meu pai E eu digo, certo Aí de repente, quando tá todo mundo me vê Hoje foi que eu vim a saber Que tinha um conjunto musical Porque quando eu vi o pessoal instalar aqui Ele me perde tudo agora Agora, nem saber que mora aqui mais, eu sei Então, pessoal, eu gostaria Que o Carlos viesse aqui E dissesse publicamente o porquê dessa festa Oxi, a minha família é toda política Aí é fácil, tem que falar, não ouviu? Um monte de gente batendo foto em mim Parece a Globo Adoro! Discussão, discursão, discursão, discursão Não, eu queria agradecer primeiro A presença de todos aqui Segundo, em primeiro lugar, né Queria agradecer a Deus por esse momento Como a minha mamãe faz em todos os momentos que ela fala Em todos os discursos dela Queria agradecer também A presença do Alvinho Do Luciano Do irmão Que sempre tá envolvido Em todos os eventos que eu faço com a minha vida Eu não vou falar o nome de todo mundo não, né Porque tem gente por perto Queria agradecer a minha banda Que eu nunca falei com o Graus Só pro Telefone E ao Reinaldo Que foi a grande pessoa que organizou tudo aqui Queria agradecer a Alça Porque é muito adiantada Que organizou aqui as coisas A Sandrina esquecia Falei com o Sr. Ramiro domingo Porque a Sandrina tava com medo de falar com ele Aí aproveitei que tinha uma visita aqui De um amigo dele de Amazonas Aí o Sr. Ramiro domingo Que sábado a gente vai nem ir embora Queria agradecer também ao Oswaldo A todo mundo que tava presente Os amigos do Sr. Ramiro Aderbal, 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 Aderbal O Reinaldo, Aderbal e Adalto Foi só um erro de nome Isso é uma besteira A Olavo também que chegou aqui comigo Queria agradecer também ao Fabiano Ao Fabinho e ao Reinaldo O Reinaldo que vai pular essa etapa O Reinaldo disse que vai pular essa etapa Que vai virar, né Arianna? Vai fugir, quer tentar lá É que nem eu, vai fugir Eu queria agradecer ao Fabiano e ao Reinaldo A Erika, a Cláudia O Natan e a Clis O Natan é Desde quarta-feira que eu tô com o dedo doendo E a namorada, a noiva é Detrista Convidou o Natan Que é o cara que tomou conta do Milton lá Que inclusive é a minha família Tomou conta dos dois proveres A Patrícia aqui que tá bêbua já A Tânia que chegou atrasada Era pra chegar cedo Mas não vou falar nome de todo mundo não Porque senão eu tô vendo Se não eu gosto com o dedo da mãe Que você vai ter até o que eu gosto com a Tânia Aí sim Vou continuar Calma Domingo Aí disse o Sr. Rambilda Aproveitei que a visita tava de Amazonas aqui, né Sr. Rambilda Pega aqui nele Bem assim mesmo Olha, sábado Eu queria que o Sr. desse consentimento Pra noivar com a Sandrinha Sábado Aí disse, tudo bem Pode trazer todo mundo Inclusive ele trouxe também Aí eu só venho agradecer A vocês que mandam isso Pede, pede Eu já pedi, garoto Pede, pede 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 No YouTube, não Que nem você desse consentimento pra noivar com a sua filha, Sr. Rambilda O que é senhor? É Pede 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 É um momento muito difícil É no ancorador dos portos Onde os barcos, onde os barcos se sentem mais seguros Pede Mas não foi para lá que foram fabricados Fechou Fechou Nós temos um amor muito grande aos nossos filhos Nós amamos demasiadamente os nossos filhos Nós somos capazes de dar vida pelos nossos filhos Mas nós não somos capazes de mantê-los eternamente Então, a responsabilidade, não só minha de Saleta, mas da Dona Maria e do Sr. Jorge Que estão aqui presentes, em relação a essa união dos filhos A essa responsabilidade, é difícil uma decisão nossa, mas é permitido e é responsável e é uma coisa que a gente não pode negar Porque ninguém pode negar o amor de ninguém Se vocês se amam, que sejam felizes Tá vendo? Tá todo mundo satisfeito agora, né? O Hinaldo ainda tá rindo, o Raimundinho também e o Fabiano também Agora sim!